A realização dos rodeios voltou a ser permitida em Minas Gerais nesta quarta-feira, dia 31 de agosto. A decisão é do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do TJMG, desembargador José Arthur Filho, em resposta ao recurso apresentado pelo Estado de Minas Gerais com documentos fornecidos pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado. Em suas justificativas apresentadas, o desembargador afirmou que o cancelamento dos eventos possui grande capacidade de configurar grave lesão à economia pública, uma vez que festas de tal espécie costumam movimentar sobremaneira o turismo e o comércio locais, com grande impacto sobre o orçamento municipal. Os organizadores dos rodeios, segundo o magistrado, deverão, abre aspas, zelar pelo bem-estar dos animais utilizados, fecha aspas. Para isso, será preciso prover médico veterinário habilitado, infraestrutura completa para atendimento médico, transporte seguro e apropriado para os animais e piso das arenas com amortecimento do impacto. O magistrado também destacou que a atividade de rodeios é reconhecida pela legislação vigente como manifestações culturais, protegidas pelo texto constitucional. Tchau!